Estaninha, não peguei ninguém na coach aqui no Paraná, o cara tá vindo aqui. Nossa, toma essa bala! Toma essa bala, moleque de coach, meu camarada. Respeita aqui, que invicto como não, velho. Se você procura um TS de qualidade, preço justo e atendimento top, vem pra Top Rush, meu camarada. Acesse o link na descrição. Fala aí, moleque da tranquilidade, mano. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Invicto FPS. Galera, domingão, dia de quê? Dia de desafio, meu camarada. Desafio do Anderson de Oliveira, de HK Sensibilidade no 99. Olha que maravilha, mano. De P90, pistolinha coach e faquinha de pão. Deu ruim, né, meu camarada? Deu um ponto ruim aqui no Paraná Waves e vou que manda botar um cadão por si também. Vamos ver qual vai ser nos Paraná Waves aqui, tentar fazer uns frag marotes. Porque penogia é até uma nojeira, tá ligado? Pistolinha coach e faquinha aqui, só pra provar pra vocês. Ciência já mostrei, pá, não sei o que lá e vamos que vamos. Na vibe do moleque ruchador. Deixa um salve aqui pro Anderson de Oliveira, que fez o desafio aí. Muito obrigado por ele poder amassar na festa, cara. Salve também pro Phineas Gamer, Vibora Gamer. E pra geral que pediu salve aí, tamo junto, meus camarada. E, cara, vai ser tenso. Mandem mais desafios aí na descrição do vídeo, tá ligado? Pra eu tá fazendo aqui, eu vou fazer todos os desafios. Sim, tá ligado? Não precisem ficar bolados aí, eu vou fazer todos. E, cara, tá chegando no canal não inscrito ainda, mano? Seja muito bem-vindo aí, tá ligado? Se inscreve no canal. Tem sorteio no canal, 140k de zp. Quando chegar 5k de inscritos, falta pouquinho aí. Tamo 3 de 3 e poucão já. E, cara, curta lá a page Invicto FPS. Nossa, peguei varadinho, mano. Como assim? Curta lá a page Invicto FPS, que é pra você tá acompanhando as novidades do canal. Posta tudo lá, os vídeos e pá, não sei o que lá. Então, curta lá, que é muito importante. E lá também tem um link do sorteio. Então, você vai tá participando galudamentez. Galudamentez. E tamo junto, meu camarada. Eu quero ver vários likes nesse vídeo aqui, tá ligado? Como me incentivar a fazer mais desafios como esse aqui. E se vocês querem mais desafios aí, dia de semana também, tá ligado? Não só domingão. Falem aí que eu... Eita, cuzão, o cara tá abagado. Falem aí que eu faço aí. Que eu faço, tá ligado? Que é tudo nosso, teus ossos. Vamos que vamos focar na Game Planets. Pra gente poder fazer um frag marotos. Só vai. Meu coxinha, tranquilo. Muito tranquilo, irmão. 199, pá, não sei o que lá. Tô tomando bala para a cara. Meu Deus. 30 e fucking 6. Tá, tá. Tomando bala para os zumbidos. Pocada ali. Tomou um HS de boas, mano. De boas. Fica paradito, mano. Pico, ó. Galhuda, bolhuda. Como não, véi. Cadê? É só os caras vêm maroto aí, tá ligado? Que nós vai dar os kills. Como não. Cadê? O cara aqui. Tomou de boas. Muito tranquilo. Cadê? Vim mais. Pode vir mais. Pode vir mais que é show de bola. Pode vir, pode vir. Como não. Pera, pera, pera. Pocada aqui. Qual foi, meu camarada? Tomou bala. Tomou bala, tá ligado? Eu vou ficar positivo. Só que nem fodendo, tá ligado? Ó. Eita, cuzão. Deu ruim pra caralho. Calma, calma. Vou ter que matar um na coach, mano. Vou ter que matar um na coach aqui. Pá, não sei o que. Ó, véi. Meu Deus. Parou, mano. Parou que eu tirei o tempo de esse moleque. Parou, né, véi? Meu Deus. Essa arma, o véi, quem usa essa arma no jogo? Na boa. Ninguém usa, mano. Como assim, véi? Que bosta. Que que isso que eu sentava lixo no jogo, né, véi? Você é maluco? 8 barra 17 tá muito tranquilo no Paraná. Eu peguei um cachorro aqui no rosto do moleque doido. Pera. Calma, calma, mano. Não matei eu não, não matei eu não. Deixa eu sobreviver. Tomou, mano. Tomou, tá ligado? Verruxando pra cima de mim. Tomou balinha pequena. Eita, cuzão. Sai. Cyberg. Não. Beleza, meu camarão. Muito tranquilo. Eita. Nossa, ia pegar na coach. Ia ser bico das galáxias. Calma, calma. 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 Cacense assim, mano. É foda. Sai, mano. Você é louco, cachorro? Deixa eu brincar aqui. Como foi, meu camarão. Hoje eu não vou dar rage. Eu prometi não dar rage. Então eu não vou dar rage com essa arma aqui, mano. Vou jogar muito tranquilo. Ó. Ó. Vem com a chinha. Muito bom. Muito bom. Muito gosto, ó, cara. Tem que matar alguém nessa coach aqui pra ficar insano no Paranauê. Sai. Sai, mano. Tomou barado de novo. Olha lá. Dois baradinhos no Paranauê. Vocês ainda estão por causa. Muito de buenas. Muito de buenas. Sai, sai. Tem um cara aqui não. Tem não. Calma. Calma, velho. Calma, velho. Tem uma varadinha também. Tem que tomar... Sai. Vinte e sete. What the fuck? Como assim, mano? Vinte e sete do cara... Sai. Ih, tem um coxão. O cara tá subindo em cima do... Nossa, eu me dei para cararro. Pegando a pistaninha. Não peguei ninguém na coach aqui no Paranauê. O cara tá vindo aqui. Nossa, toma essa bala. Tome essa bala, moleque. De coach, meu camarão. Respeita aqui aqui. Invicto como não, velho. Você é uma louca, chueira. Tomou balita aqui. Mais uma hs pra ficar insano. Nossa, eu dei uma bala nesse moleque. Meu Deus. Acho que nem ele viu, tá ligado? Cadê? Calma, calma, calma. Ah, mano. Por que esse cara tem que matar? Por que esse cara tem que viver, velho? Eu tô aqui não. Nossa, tomou outra balita, mano. Meu Deus. Esse cara tomou muita grécia de coach aqui no Paranauê. E eu tô galo, mano. Pode vir, mano. Pode vir em quente que eu estou aí fervendo. Sai. Sai, mano. Sai, sai, sai. Tem um cara que esconde. Esconde, velho. O cara vem ser que atrai do gol. Eu tomo bala. Tomo bala, mano. Vem ser que atrai do gol assim. É dívida do Ronaldinho, meu caro, mano. O cara aqui. Meu Deus. Meu Deus. 17 barra 28. Eu tô muito belo no Paranauê. Tô galo. Tô muito tranquilo. Ó, papo fegue. É isso aí, mano. Essa aqui é a serenidade do moleque doido, hein. Papo ao shaggy mesmo no Invicto. Muito, muito boas. O cara aqui. Calma, calma. Calma que os caras estão enrolados. Tomou hs. Calma, peguei a coxinha. Não vem ninguém, não. Não vem ninguém, não. Pelo amor de Deus. Vai tomar uma hs. Tomou uma hs no Paranauê, vem. É só a headshot na cabeça, meu camarada. Sai, sai, sai. Calma, calma. Pina, pina, pina. Delícia, pina. Pode pinar. Pode pinar que a ciência tá 99. Só vem. Ai, cuzão, deu ruim. Não vem não, berg. Pô, mano. Deixa eu fazer o fragzão maroto, velho. Qual que eu tô com o cara passou ali, mas eu nem vi. Finge que nem viu. Tomou um hs. Muito tranquilo. Vem aqui. Tentei dar um jump. Se eu desço um jump com essa arma aqui. Porra aí. Na moral. E a cizica do pântano, mano. Como não? Sai. Sai, mano. Mano, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui que é muito importante pro seu like, mano. Muito importante. Deixa o like, mano. Deixa o... Sai. Sai, não. Matei, não. Ah, mano. O cara vem ruxando. Meu demônio. Caralho. Sai, mano. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Não, velho. Tomou. Tomou bala. Um de HP. Ui, meu camarada. Muito tranquilo ali. Cadê? Sai, mano. Sai, mano. Não vem, não, velho. Deixa eu... Costinho, marota. Tomou aqui, mano. Qual foi? Não precisava que tem que dar uns 90 tiros pra poder matar o cara. Muito tranquilo. Só vem aqui. De longe, deu ruim. Nem tem como. Aí, no cara tá me vendo, não. Quase bem. O CDHP pra mim deu... Porra, mano. Você quer me fuder, me beija, tá ligado? Tomou um HS, vem aqui pra tomar o doboquil. Deu boquil, pelo menos, Jesus. Deu boquil, Jesus. Tomou, deu boquil. Como não, velho. Sai fora. Aí, o cara deu ruim, cara. Tá ligado atrás dele. Você quer ter feito gol. Não, não, não. Tem que dar um dívida, mano. A gente fica com o DJ, mas não rolou. Não rolou. De essa vez não rolou o dívida. Sai, 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 sai. Sai. Ah, mano. O cara vem se meter. Não se mete na verga dos outros. Não, mano. Aqui, ó. Tem um cara ali. Qual foi? Tô vendo aqui, ó. Calma, calma. Calma, invicto. Calma, cara. Calma, castaram no cu, mano. Muito obrigado aí, Anderson. Tá de parabéns, cara. Puta que elospário. Penojinha tem uma delícia, né, mano? Cê é louco, cachoeira. Puta que elospário. Que elospário, puta. Não, nem vem. Nem vem que não tem. Ó, vai tomar. Dedão do Paranauê. Dedão. Não consigo dar toque em, leque. Como assim? 100 mil 100? Vou dar toque em? Qual foi, mano? Sai. Sai, 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 sai. Toma uma Hs. Muito tranquilo. Ó, só a Hs aqui embaixo. Ó, ó. Tomitão. Qual foi, mano? Sai. Muito beleza. Bele... O cara aqui. Toma uma Hs. Muito boa. Sai. Não mata o Costa, não. Beleza. Deixa eu matar esse cara aqui. Calma. Calma, velho. Não pá pro fragmento, mano. Ajuda aí, velho. Dois HP, fodeu. Tem um ruim caravalo chegar acima de mim. Ah, nasceu outro ali do lado, velho. Cada um por si é mais ou menos. Mais ou menos irritante, né, velho? Tomou uma Hs. Ó, toma double kill. Double kill. Vem aqui, vem aqui, double kill. Toma double kill, porra, mano. Que invicto, meu camarada. Pode vir mais, pode vir mais. Faz fila aí, ó. Ó, jump. Não, jump. Não, 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 não. Calma. Acabou a munição. Puta que pariu. Vem matar o cara. Vem, acabou a munição na hora. Puta que pariu. Me diz, morre. Meu olho. 40 kill vai tá show. Nem vai. Caô. Parei, parei. Parei contigo, hein. Ó, tranquilo. De buenas. Cara, calalho. Como não, velho? Não consigo. Tá em último de novo. Todo o desafio fica em último. Que saco, mano. Nunca consigo aplicar 10. Sai, 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 sai. Tomou o Hs no dedão. O cara aqui, beleza, beleza. Pega a pistolinha. Agora. Colt. Canta. Ah, Colt não canta, velho. Colt não quer cantar hoje, tá ligado? Que bosta, leg. Sai, 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 sai. O cara tá puto. Tomou o kill. Porque o cara vem do lado. Não vem do lado, mano. Vem de frente, tá ligado? De frente é trocação insana, mano. Para de ser filho da puta, tá ligado? Sai, mano. Tomou. De longe. Vou carregar, tá ligado. Vai dar um cara no seu alívio. Ah. Não dá tempo de fazer os paranauê, velho. Pera, o cara tá aqui. Mentira que eu... Ah, mano. Mentira. Tá me zoando. Se eu desisto. Posso desistir? Eu vou desistir agora. Tchau, valeu e fui. Caô. Pode terminar essa merda aqui. Calmou? Calma, calma. Calma, velho. Calma, mano. Calma, caralho. Caramba, caralho. Tomou? Beleza. Vou o cara aqui. Vou o cara aqui. Porra, você que não matava. Toma no cu. Triple kill. Eu sou um deus, mano. Eu sou um deus desse jogo. Como assim, né, cole? Puta que eu os páreos, velho. Sai. Sai, mano. Sai. Sai, mano. Deixa eu matar, velho. Calalho. Vou carregar rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Tomar aqui. Costinha, costinha. Costinha, mano. Tem que ser costinha, tá ligado? Costinha, barulho. Não, não, não. De VIP não, de VIP não. Tira essa pipa aí, Lex. Tomou, mano. De VIP mesmo, tá ligado? É que é invicto, meu camarada. Falta um minuto e quarenta aqui. Agora vamos caçar minha filha. Toma a minha vida, blá, blá, blá. Vamos caçar minha filha. Vamos caçar minha filha. Vamos caçar minha filha. Vamos caçar minha filha. Tomo aqui. Muito tranquilo. Eita, cuzão. Deixa pra mim. Eu ia matar o cara. O cara poupou fragmento aqui no Paranaui. Sai. Quarenta aqui já rolou, hein. Quarenta barras e quarenta e oito. Tá. Bota o galão no Paranaui. Eu ia tentar fazer um filho de gol de coachzinho, mas não rolou. Nem rolou. Cachorro do demônio. Para de latir aí, ô caralho. Porra. Tomou um HS, por exemplo, pensando. Vem aqui, tô fudido de HP. O cara vai matar aí. Tomou, mano. Aqui é HS de coach, mano. A coach canta, meu camarada. O cara ainda tá com a flecha. O cara ainda tá com a flecha, não, seu arrombado. Porra, mano. Quem é que usa a granada em cada um com si, velho? Qual foi, meu camarada? Ai, o cara tá aqui. Ai, não. O cara vai matar. Matar, matar, matar. Mas eu já vi um aqui. Você mata do lado, mas eu levo um ali, mano. Qual foi? Nasce em algum lugar, sei lá. Tomou um HS, mano. Tem que ficar para dentro. Espero não sair do respawn. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E se você não é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto. Tudo bom com aquilo. Como não. E curta lá a page, tá ligado? Mandem mais desafios. Deixa bastante like nesse vídeo aqui. Que é pra você tá me inspirando a fazer mais game planos como essa aqui, tá ligado? E vamos que vamos lá, vai pro moleque ruchador, né, meu camarada? Só vai no rush. Vou pegar esse cara aqui. Não vou, velho. Não vou. Nem a meia que eu tirei desse moleque. Sai de bole. Tomou. Tomou aqui. Espero ser do respawn. De bole. Não, 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 não. Não mentira que eu vou matar esse cara. Pega desert. Puta, pega desert. Pega coach aí, mano. Não confoo. Tomou. Muito tranquilo. Então é isso, galera. Quase 50 kill aí de porra de bem nojenta. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. 49,67.